O dia dos namorados está chegando e no inside de hoje você vai conferir uma receita deliciosa para surpreender o seu amado nessa data tão especial. É o lombinho Porto Alegre acompanhado de um risoto de morango. O risoto de morango dá esse toque especial ao dia dos namorados, né? É verdade. Além de ser fácil de fazer, o morango é franzíaco. Então nada melhor do que essa receita simples que nós criamos para o dia dos namorados. Então vamos aos nossos ingredientes. 400 gramas de arroz arbóreo, 200 gramas de morango, umas 50 a 100 ml de azeite, um bom azeite, cebola, alho, queijo parmesão e manteiga sem sal. Vamos ao passo a passo do nosso risoto. O arroz de risoto é um pouquinho difícil de fazer, né? Tem o ponto certinho dele. Isso, tem que ser um arroz que tem que ficar al dente. Coloca azeite em uma frigideira, cebola, dora bem, alho. Coloca o arroz já pré-conzido. Aí você vem com a água quente, com caldo de galinha. Deixa ferver um pouco, não muito, para não passar do ponto. Temperos, sal a gosto. E para finalizar, você vai colocar o queijo parmesão, o morango. E no finalzinho você vai colocar a manteiga sem sal, para dar aquele brilho no risoto. Então agora vamos ao passo a passo do lombinho Porto Alegre. É uma homenagem a Porto Alegre? Isso, é uma homenagem à capital, Rio Grande do Sul. Então para preparar o lombinho, precisamos de vinho branco, alecrim, tomilho, manjericão e sálvia. Você tempera de um dia para o outro, fica no tempero marinando. E na sequência você tem que colocar na parrilha, o que você for fazer em casa, seja na frigideira ou na churrasqueira. Você não tem que estar virando a carne. Você marca ela bem de um lado, vira, marcou de outro, jeito que ela não passa muito, porque é uma carne suína. Ela não pode ficar muito seca. E também não muito mal passada, por devido ser carne suína. Então esse é o ponto. E quando você tirar da parrilha, você passa na farinha de rosca com queijo parmesão. E você volta de novo para a parrilha para esquentar o queijo parmesão. Tá aí então a nossa receita deliciosa e fácil de fazer, né? Muito fácil, qualquer um pode fazer em casa. Então é um excelente prato para os desnamorados, fácil de fazer, gostoso, afrã de zico e uma grande homenagem à Brasília, que é o nosso morango aqui da nossa cidade. Você assiste agora a segunda parte do nosso quadro Intimidade Especial com a cantora brasiliense Adriana Samartini. E agora como é que está a sua agenda para a Copa? Tem algum projeto, alguma novidade? Tem. Tem bastante coisa para a Copa. Eu pretendo botar um trio elétrico na rua, né? A gente faz o bloco Adocica há quatro anos, que é um bloco beneficente. Esse ano no Gilberto Salomão a gente conseguiu reunir seis mil foliões. As pessoas doaram alimento não perecível. Conseguimos arrecadar 30 toneladas de alimento. E aí gerou aquela expectativa. Vai ser só uma vez no ano? Então eu estou pedindo autorização aí, onde eu posso, onde eu não posso, para tentar colocar um bloco na rua. E aí o pessoal que me acompanha na rede social fica de olho que eu vou botar por lá e vou divulgar. Mas eu tenho alguns projetos. Eu vou participar da Santa Copa, que vai acontecer ao lado do Bar do Alemão. Vou estar no dia do Tiaguinho, né? Do Pagode. É o segundo jogo do Brasil. Tem também mais outras histórias caminhando. E tem várias festas em Brasília, com produtores de Brasília. E todos eles me convidaram. Então, para mim é uma honra participar de uma Copa do Mundo, cantando numa cidade que é a minha cidade, que vai ser a sede da Copa. Eu vejo que você é uma das artistas que mais se destacam aqui na cidade, que mais tem show, que tem mais demanda, não é? Eu trabalho bastante, graças a Deus. E, inclusive, quero agradecer a toda a minha equipe, porque apesar de ser o nome Adriana Samartini, tem uma galera que faz esse nome crescer e brilhar pela cidade. Mas a gente ainda está bacana, eu faço bastante shows. Inclusive, a gente está numa casa, que é uma casa que eu tenho muito carinho, muita gratidão, que é o Beer. Em 2010, meu primeiro show no domingo foi aqui. E daqui, eu costumo dizer que esse lugar me levou para o Carnaval de Salvador. Porque foi aqui que as pessoas descobriram o meu trabalho, minha história e minha relação mesmo com a música da Bahia. Aqui, eu recebi tanta gente que eu nunca imaginava receber. Eu recebi o Trio Ternura, na época, o Thiago Martins, ator da Globo. Fazia parte do Trio Ternura, cantou comigo. Recebi um amigo querido de Brasília, que é o Digão dos Raimundos, que veio inúmeras vezes cantar comigo. Você já cantou com vários artistas, né? Inclusive Durval Lelys. Então, essa história do Durval, por incrível que pareça, não teve relação com a minha amizade com o André. Todas as vezes que eu encontrei o André, o Durval não estava. Todas as vezes que eu encontrei o Durval, o André não estava. Eu tenho um amigo que é arquiteto em Brasília, e o Durval é arquiteto de formação, chamado Arnaldo Pinho, que projetou a casa do Durval aqui em Brasília, e sempre falando para o Durval, Durval, tem uma amiga que canta, tem uma amiga que canta. E aí, num desses encontros dele com o Durval, o Durval, eu conheci o Durval, enfim, a esposa dele é de Brasília, né? Que é a Tiara. E ficamos próximos, ele descobriu que eu conheci o André, conheci o Vitor, sobrinho dele, que também é da música, Vitor Kelsch. E todas as últimas vezes que o Durval veio à Brasília, ele abriu espaço para convidar artistas da casa. E em todas as apresentações eu estive, e para mim é uma honra, dividir o palco com o ídolo, porque eu, aos 14 anos, em Salvador, vi o Durval na rua, saio correndo, pedir autógrafo. E eu acho que o que é o mais mágico para a gente, a Rafaela, que trabalha com música, é que quando a gente tem um ídolo, a gente projeta ele de uma forma, a gente idealiza. Então, Adriana, vamos fechar com a música que você ganhou do André Leles, uma canção muito especial, né? Foi. Tem Jordano para a gente fazer? Vamos chamar o Jordano, que é o diretor musical da Adriana, para compor. Vamos lá? Quero paz, quero amor, quero Salvador, Quero folia e sol, quem sabe encontrar meu amor. É verão, carnaval, eu estou afim de curtir o pôr do sol na colina do Senhor do Bonfim. Vamos aprender o refrão, que é fácil. Diga que não me deixa, diga que não tem volta, é ligar para a vida inteira. Oh, meu amor, diga que não me deixa, diga que não tem volta, é ligar para a vida inteira. Oh, meu amor, Salvador. Fique por dentro de toda a programação do SBT Brasília pelo site www.sbtbrasilia.com.br Feito pra você. E não perca o SBT Brasília, de segunda a sexta, às 12h30, e o Jornal SBT Brasília, às 19h20. Banco de Brasília BRB inaugura agência para clientes Millennium Capital. Assista agora no quadro Momento da Economia. O BRB passa efetivamente a contar com o seu segmento Millennium Capital. Essa agência bonita, aqui em frente, a agência do trabalhador, aqui na Asa Norte, junto com a nossa agência JK, e esperamos aqui realizar grandes negócios. Nossos funcionários, funcionárias, gerentes, assessores, consultores estão devidamente preparados para prestar esse atendimento. E aqui, então, nós temos o segmento Millennium Capital, que é esse atendimento, a pessoa física, e do outro lado ali, nós temos o nosso segmento corporate, que é o atendimento às empresas, às grandes empresas aqui do Distrito Federal. Essa é uma proposta histórica do BRB, é uma vitória muito importante, porque o BRB precisava oferecer serviços, oferecer soluções, e principalmente um padrão de atendimento adequado ao nível de sua clientela. Eu acho que hoje é um momento que é um marco histórico para o BRB. Nossa proposta dessa agência é que o cliente se sinta em casa, confortável, atendimento tranquilo. Para isso, nós temos um atendimento agendado, ou seja, você é meu cliente, você pode vir às 17h, às 17h o seu cliente vai estar na mesa dele, aguardando, sem fila de espera. Chegou a Brasília, está difícil de estacionar? Não tem problema. Nós temos o nosso serviço de manobliça na agência para os nossos clientes preferenciais. Horário estendido de atendimento, nosso horário vai das 9h às 18h. Com esse serviço, estamos atendendo nossos clientes com alta qualidade, um ambiente muito bonito, adequado, com produtos e pessoal preparado, gerentes com conhecimento adequado para os clientes de alta renda. Quando nós iniciamos o projeto Brasília Volley, o ano passado, o BRB nos atendeu prontamente, viu o nosso projeto, abraçou, inclusive foi o primeiro a abraçar a ideia com a gente. Então, assim, a minha relação com o BRB, além de ser uma correntista e gostar muito dos serviços, é a gratidão. É um lugar muito bonito, muito confortável, estou me sentindo importante aqui. Muitos anos que a gente é cliente BRB, além de cliente, também é fornecedor BRB. Estar aqui hoje inaugurando a agência Milênio, para mim é uma grande honra, um grande prazer, porque você, quando necessita e é atendido, você sempre fica com aquela gratidão no coração. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, curtindo um pouco a nova agência. E o ensaio de hoje fica por aqui, muito obrigada pela companhia, um super beijo e eu te espero no próximo sábado. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho